Pé de pé! Eu pensei que adivinhar Quando às vezes eu te chamar Eu desce em coração Minha voz é se fechosa Porque ela vai formosa Essa flor da doce é bem Minha voz é se fechosa Porque ela vai formosa Essa flor da doce é bem Da cabeça de um doce De pegar o pé de um doce Da boquinha de vencer Lá no brilho da bachada Da tinta encruzilhada Que o bachinho não pode ter Lá no brilho da bachada Da tinta encruzilhada Que o bachinho não pode ter Mas o destino é traiçoeiro Que o bachinho não pode ter Que o bachinho não pode ter Que o bachinho não pode ter Se abate, recepou a demoração Quando eu passo a cruzeada Ainda visto o pé viver Ainda tenta um passarinho Depois ao levar sozinha Eu me guia com você Ainda tenta um passarinho Que faz a lembrar sozinho Aquele dia com você Tá bom?